Sim, eu apresentei o requerimento juntamente com o vereador colega de Osdete Xixica onde nós estamos pedindo ao secretário de obra Milton Lima e também ao prefeito municipal que se coloque uma equipe para que possa fazer levantamento desses meios fios nas ruas que tem meio fio caído. Tem duas situações, meio fio caído nesse período chuvoso, a água entra nas propriedades das pessoas causando transtorno. E a outra situação é quanto a sujeira que vem para o asfalto. Então a equipe de limpeza acaba passando hoje limpando, chove à tarde, devido ao meio fio que está caindo, a sujeira, a cúmula de terra no asfalto, muitas das vezes é por conta do meio fio caído. E uma reclamação que eu quero fazer ao secretário de obra Milton Lima é quanto a equipe da limpeza que já faz essa limpeza na nossa cidade. Eles têm subido com máquina no meio fio, derrubado os meios fios e ficando com o meio fio caído. Então tudo bem. Ele subiu para pegar algum tulho, algum monte de alguma coisa e derrubou o meio fio que eles vão lá, refaçam e repõem, arrumem aquele meio fio que eles estragaram. Agora não é justo, ele vai lá fazer a limpeza, derruba meio fio e não conserta. Está errado. Vereador, hoje a secretária de saúde esteve aqui na sessão da Câmara para esclarecer a respeito das ambulâncias que vieram através de emendas federais. O que você tem a dizer a respeito desse caso? Sim, a nossa secretária esteve aqui na Câmara Municipal para prestar alguns esclarecimentos. Segundo ela, essas ambulâncias é um programa do governo federal, já vem mais ou menos carimbada daquele tipo de ambulância. Quero dizer, como eu disse, que essas ambulâncias, infelizmente, ela não atende, acontenta a nossa comunidade, ela atende a pessoas pequenas. Pessoas de médio porte, infelizmente, não cabem dentro daquelas ambulâncias. Teve, como eu disse na semana passada, houve um acidente aqui no município de Altaraguaia, onde aquela ambulância foi fazer o, prestar o socorro. Os enfermeiros tiveram que vir no carro da polícia militar, a maca que foi colocada para socorro a pessoa acidentada, para colocar na ambulância, a porta da ambulância não fechou. E eu estava lá no hospital municipal, estava sendo tirado um paciente que tinha feito um cateterismo lá em Goiânia e essa pessoa estava aqui em Altaraguaia, ela estava passando mal. Teve que o município encaminhar ela para Goiânia e, infelizmente, ele foi encaminhado em nenhuma dessas ambulâncias. Por que eu digo infelizmente? Porque não traz conforto para o motorista, não traz conforto para a enfermeira que acompanha o paciente, não traz, principalmente, não traz conforto nenhum para a pessoa que está já debilitada, que está doente e não traz conforto nenhum para a pessoa que está acompanhando o seu ente querido, a pessoa de sua família. Então, o que eu estou fazendo na reclamação é o quê? Que essas ambulâncias, infelizmente, ela não atende da forma que a população precisa, da forma que o cidadão, quando está passando mal, é ser transportado pela ambulância. Infelizmente, aquela lá não atende.